Bala no copo da gata, pra ficar maluca, louca e... Se levantou, não tem volta, bora! A primeira coisa que eu vou fazer, cagar! Na calça! Não tem conta, que que isso aqui é uma geladeira? Será que alguém vai perceber se tiver com ramela nos olhos? Mano, só existe uma maneira de levar o outro! Agora a briga é eu e você! Mandei, peruca! Faz três dias que você não dá uma banha! Quatro dias! Chefe, um perfuminho resolve, cara! Mano, que porra dela! Opa, tá gelada! Acho que não é o bastante, vou ter que pôr... Acho que vou ter que pôr mais... Mais alguma... Meu Deus! Vou ter que pôr mais um... Agora sim eu tô pronto pra luta, meu irmão! Eu odeio a minha vi... Mano! Você sabia que a cada quatro pessoas... Só uma é bonita? Não sei nem se eu sou bonita! Imagina os outros! Não, você é feio, cara! Pior que eu também sou feio! Aí só aqui já tem dois! Se inscreve, tá pronto o almoço! Três! Toma, parece que chupou um limão! É o quê? Ô, mãe, 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 mãe! Quem que você acha bonito dentro desse quarto aqui? Pode falar? Ninguém! Tá sujo! Eu pensei que você tava do meu lado! Pera, 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 pera! Aqui, ó! Achei um! Deve ser a cada cinco! Porque esse aqui parece um cão chupando magra! É mesmo? Deixa eu ver! Quer nem cunha? Claro! Só pra avisar! Da cadeia! Isso! Aí a polícia bate na sua porta e você não sabe por quê, meu irmão! Meu Deus! Que pessoa bonita! Eu pontei pra distrair! Onde que isso aqui é bonito? Tá de sacanagem! Queria falar um negócio que tá me incomodando! Pode falar! Roda moral, irmãozinho! Cabelo de bosta, hein? Caralho! O cego tá enxergando! Que isso foi o meu cabelo! Isso mesmo que você escutou! Vai tomar um pau! Caralho! Você escuta! Pra que isso? Caralho! Você vai a merda e fica sentado aí, rapaz! Caralho! Cadê? Cara, pera, pera! Merda pela aja, porque que deve ter uma brigante de se culpar. É um psiquiatra. Eu? Não foi verdade amigo. Não, vamo conversar! Joga a cadeira mesmo! Me joga, agora me joga! O que tá acontecendo acontecendo? Tudo culpar soa seu desgasse! SAI PRA LÂ Yeah! Que europa! Isso que f***e eu que! Quem ficou em todo lugar? Mawnie! Foi mais com ela se vindo, quem que ficou em primeiro? Quem? Se eu perdi quem ficou? Quem? Parabéns! Isso! Eu não competi com a desgrata dela Todo mundo entendeu a matéria? Eu não entendi Levanta a mão pra falar Bate pra puta que mais alguém não entendeu essa porra? Muito bem Você pode falar, você fala Eu não quero saber também, tem que copiar o que tá no quarto Principalmente você, Júlio Você não é uma merda O que você tá fazendo, molequeiro? Eu não consigo copiar nada que você fala, então eu vou embora Eu não consigo abrir a porta, Jorge! Levanta da cadeirinha, ajuda o seu amigo Tipos de aluno não é AD Jorge, por que sua câmera tá desligada? Não tá desligada não, professor É que... Meu filho, o que que comeu a câmera? Professor, quanto que eu preciso tirar pra passar de ano nessa prova? 22 Eu vou voltar a dormir então Agora é você, Juninho Quem que descobriu o Brasil? Você foi o pai que cagou no mundo dessa? Não foi o cachorro? Onde tem cachorro? Responde a pergunta, Juninho Responde agora Tá valendo nosso Ele responde em qualquer coisa E Pelé Pergunte, professor, eu tô com a pula Você vai dar um linda de gavete de casa, tá? Tira o foda da bunda Tipos de aluno entrando na sala de aula Sim Receba, caralho Você tá ligado que você não consegue passar mais de ano, né? Eu soube por causa do t-class, mesmo Eu quero que se foda Metagrama Escuridão, satanás Bom dia, Renata Morre Nossa senhora Três horas dentro do busão Eu vou amarelhar o suvato Os urubus deve ter seguido o sema O cheiro de carne Cê vai à merda Posso saber porque que cê faltou ontem? Posso saber? Eu vou morrer Cê já contou essa mesma história umas três vezes Eu tenho cinco vó A matemática é um bagulho muito simples Por exemplo, Juninho Cê tem três abacate, filho da mãe Se cê comer um, quanto que sobra? Eu nem gosto de abacate Então cê vai à América, Cláudia Cê tem dez maçãs Eu pego cinco O que te resta? Me resta de denunciar pra polícia Isso é roubo Cê sabe disso, né? Que só, né? Eu tenho uma perruda também Eu tenho cinco balas Eu uso uma Quantos que me sobrem? Eu odeio matemática Cê tem uma coisa que eu odeio na vida É matemática Aí sim, mano! Olha uma vaga! Eu sei respeitando isso aí Quatro! É, cê acertou, mas eu vou usar todas Aí me perguntou O que é dois mais dois? Fala pra mim Cinco! Cara, essa bota! Matemática é um bagulho mó simples Então, aí A mais B Da Y, né? Aí começou a complicar Sendo que Y é a hipotenusa da parafuseta Podemos calcular Que a raiz redonda de X Mano, o que está acontecendo? É igual a três quilos de picanha Pronto, reprovei Pera, 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 mano Você sabia que é impossível Você piscar um dos olhos Sem tremer o outro? Isso acontece devido a ligação da pupila Com o nervo Caramba, que sedução Pior que eu me sinto atraído Assim por... Pessoas Muito, muito feio Meu nome é Leonardo E faz uma hora que eu não como bota Esse bota de cocô que ele tá me tirando Caralho, bota fora Porra E desde quando vocês... Caralho Não sei me enxerga Meu Deus do céu Olha lá o que você tá fazendo Agachamento Bota comigo Um Dois Três Quatro Puta merda Cinco Psica aqui Psica a perna Não é essa perna Não, as duas não funcionam Ih, caralho, eu ando Eu acho que eu vou precisar de um psico Bala no copo da gata Pra... Bala no copo da gata